Vem pra cá, balança, vem comigo no swing e quero requebrar Quando chega num pedaço todo mundo quer mexer Dizendo menininha, sou agamado em você O seu gingado é muito especial e deixa a galera numa oração Quando chega num pedaço todo mundo quer mexer Dizendo menininha, sou agamado em você O seu gingado é muito especial e deixa a galera numa oração Eu quero ver, eu quero ver, essa galera requebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver, essa galera requebrando pra valer Vem pra cá, balança, vem comigo no swing e quero requebrar Vem pra cá, balança, vem comigo no swing e quero requebrar Vem pra cá, balança, fala um negretinho no swing e quero requebrar